Hora de conversar com o Felipe Killing, direto da Europa. Crise de desabastecimento no Reino Unido atinge o setor de combustíveis. De que maneira atingiu esse setor em Killing? Filas nos postos, aquelas imagens que a gente está acostumado a ver por aqui? Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Exatamente. Fila nos postos, algumas pessoas saindo na mão por combustível. Gente estocando combustível, levando galões no carro e depois encheu o tanque, encheu combustível. Teve uma mulher que foi numa loja de conveniência do posto, comprou várias garrafas d'água, esvaziou as garrafas d'água pra encher de combustível. Existem médicos que estão sem combustível pra ir trabalhar, para médicos. Alguns ônibus escolares estão com o tanque vazio e não conseguem levar crianças à escola. É um problema enorme que o governo tem enfrentado por aqui. Ele já falou sobre a crise de desabastecimento de outros produtos aqui no Reino Unido, porque falta mão de obra, principalmente no setor de transportes. São cerca de 100 mil vagas disponíveis para motoristas de caminhão. E agora existe uma grande defasagem para entregar combustível. Tem combustível nas refinarias, mas o problema é fazer esse combustível chegar em postos de gasolina. Inclusive, alguns motoristas estavam seguindo caminhões que estavam transportando combustível para ver onde esse caminhão ia para a pessoa poder ir lá e abastecer o tanque. O governo fala também que essa atitude, esse pânico também não ajuda, que a população deve pensar no outro. Não precisa estocar combustível, porque há combustível. O governo está tentando, inclusive, encontrar maneiras de fazer essa distribuição. Colocou o exército de prontidão, vai liberar vistos temporários para cerca de 5 mil motoristas estrangeiros. Mas são vários fatores que têm contribuído para esse problema no setor. Não é de hoje que os caminhoneiros reclamam das condições de trabalho, que não são boas. Tem estradas aqui que não há bons locais para o pessoal dormir. Restaurantes para se comer. Eles reclamam também de muitas multas que eles precisam pagar, burocracia para dirigir um caminhão que transporta combustível. Inclusive, um brasileiro que é caminhoneiro aqui me escreveu. Ele falou, olha, eu tenho a permissão para dirigir caminhão que transporta combustível, mas eu não faço isso porque são muitas multas, muita burocracia e não pagam tão bem. Eu ganho o mesmo valor trabalhando para um supermercado, fazendo entrega de alimentos na minha área aqui, sem precisar fazer longas distâncias. Então, não vou fazer esse transporte de combustível. E o Brexit é um dos motivos também. Muitos caminhoneiros do leste europeu acabaram voltando para o país de origem. Muitos caminhoneiros ganham por distância e não por hora. E aí hoje tem um controle afandegário na fronteira para você entrar e sair do Reino Unido. É super burocrático. Então, esse tempo perdido na fronteira acaba não compensando para muitos caminhoneiros. Existe também agora a necessidade de se ter a carteira britânica para se dirigir aqui. Antes, qualquer carteira europeia já resolvia. Precisa dominar o inglês para passar na prova. É uma prova burocrática. Existe uma fila também que o governo deixou acumular durante a pandemia. Durante a pandemia também, muitos caminhoneiros voltaram para o país de origem e não retornaram para cá. Ainda não está fácil viajar no continente. E se o Reino Unido fizesse parte da União Europeia, seria muito mais fácil recrutar europeus para trabalharem aqui. Poderiam vir a qualquer momento. Um bom salário. Chega a ganhar 4 mil libras um caminhoneiro aqui. Dá algo em torno de 25 mil reais para países do leste europeu. É uma boa grana. Mas eles não podem também entrar por aqui. Então, é o famoso... Nós avisamos, porque as análises já mostravam que isso poderia acontecer no Brexit. E os britânicos estão sentindo agora na pele um dos efeitos do Brexit. Não é o único motivo, mas é um dos principais. Os efeitos, sem dúvida. O Killing, às vezes, dá umas dicas subliminares para a gente do assunto que ele escolheu pela locação que ele escolhe para fazer a participação dele. E eu não sei se foi de propósito, Killing, mas eu acho que você pegou uma rota de caminhões tanque, porque enquanto você falava, passaram vários. Passou um vermelho, depois passou um azul. E todo caminhão que passava, eu ficava imaginando 10 carinhas de chapéu coco e bengala, sabe? Com aquela pinta de inglês correndo atrás. Volta aqui, volta aqui. Foi de propósito, Killing, uma coincidência? Não, foi de propósito. Tem um parque industrial aqui, aí eu achei que seria bacana. Mais tarde eu vou precisar ir no posto de gasolina, mas fazer o jantado no posto de gasolina eu ia precisar pedir autorização, então eu resolvi vir aqui, porque eu sei que passam muitos caminhões nessa rua. Espertinho. Boa. Temos música? Vamos colocar um Bowie, né? Ô, Carlinha, reclamação. Ah lá, mais um caminhão tanque passando lá atrás, ó. Tão vendo? Não, aquele não é. Aquele não é. É um caminhão normal. A reclamação da semana passada sortiu efeito, hein? Sempre. Então tivemos Black Sabbath, David Bowie, um Iron Maiden que não tocou meio que sem querer, mas que estava programado. É isso aí, Carlinha. É isso aí, Killing. Um beijo pra você, bom trabalho e até amanhã. Super beijo, até amanhã.